Olá pessoal, meu nome é Nelly Vanderlei e fala do mercado de petróleo do Brasil e do mundo e vamos ver o que interessa no dia de hoje, vamos lá, as notícias de petróleo, vamos ver como é que fechou na Europa, na Europa fechou assim, vamos lá, é 68, quase 69 dólares o barril, fechou com 2,95 de alta acumulada na semana, ontem lateralizou, andou de lado aí, ponto 28, sem muita alteração, vamos ver como é que foi nos Estados Unidos o petróleo, como é que fechou, fechou a 66 dólares, quase com a cravada aí, a 3,44 de alta na semana, uma alta significativa, mas ontem andou de lado, ontem não teve impacto algum nesse negócio vamos ver a gasolina nos Estados Unidos, fechou a 2% de alta na semana, também ontem andou de lado e olha o diesel lá nos Estados Unidos também, 2,11 de alta, fechou também lateralizado ontem, sem muita alteração vamos ver aqui como é que fechou o dólar, o dólar fechou também, sem 0,00, ponto 63 de baixa então o dólar 5,33, começou a 5,36, muito discreto, o dólar nem está ajudando, nem está atrapalhando está 0,00, e o etanol em Paulínia, continuou caindo, não está? Vamos lá, ontem deu um repiquezinho aí, fechou a 2,90 começou a 2,93, mas também estável, sem muita alteração, estabilidade, parou de cair, que ele vinha em queda livre aí há 15 dias e aí deu essa parada aí, vamos ver, lá na frente a gente vê esse gráfico aí que é muito interessante vamos ver como é que está agora o início de pregão, como é que está nesse minuto agora, está sim está 0,00, está aí caindo 0,20, 0,27 do petróleo na Europa e nos Estados Unidos e a gasolina nos Estados Unidos e o óleo diesel nos Estados Unidos também está 0,19 a gasolina positivo, 0,19 negativo o diesel, 0,00, está muito tranquilo o início de pregão vamos ver o etanol aí hidratado, esse gráfico é interessante na verdade essa tabela ele mostra aí a evolução que no caso está decrescente aí começou a 3,10 aí no dia 17, ontem fechou a 2,96, 2,97 isso é o preço já com impostos que as companhias compram, tá gente? por isso que às vezes é um pouquinho diferente do gráfico lá que a gente passa em cima e é importante esse gráfico que vocês verem aí, você vê que a tendência é que o preço está caindo você vê que ele deu um pouquinho de queda e já começa a subir de novo mas será que ele já encontrou o apoio do preço e agora começa a subir? ou isso é só um soluçozinho, dá uma pequena correção e continua a cair novamente? temos que aguardar, o mercado ele vai dizer essa leitura para a gente nos dias que seguem hoje sai o estoque de petróleo, que vocês já sabem, lá nos Estados Unidos que isso impacta muito o humor do mercado comprador ou o mercado que seja vendedor na bolsa americana então vamos aguardar isso aí duas notícias de hoje, muito bacana uma é que veja porque o petróleo pode cair nas próximas semanas os Estados Unidos voltou a negociar com o Irã isso é muito importante para o mundo o Irã voltar a entrar num acordo nuclear para não fazer mais bombas nucleares e com isso pode ser que os Estados Unidos e a Europa libere o Irã para começar a comercializar de novo o estoque de petróleo que ele tem então estima-se que o Irã tem 65 milhões de barris de petróleo flutuando em vários navios ele tem uma frota de navio muito grande e em terra ele tem 54 milhões então na hora que liberar isso ele vai negociar isso com a China com os Estados Unidos vai negociar com o mundo todo e a tendência, se isso acontecer é que o petróleo deverá cair outra informação interessante aí é o Al Gore, vice-presidente americano ele disse que tem uma bolha de carbono de 22 trilhões lembra daquela bolha que tinha nas hipotecas das empresas de imobiliárias americanas que deu um crash na economia e no mercado financeiro ele está temendo que isso aconteça com a indústria de carbono ou seja, com as companhias de petróleo acha que está muito inflada o preço das bolsas estão muito em cima e que isso a qualquer momento pode ruir se isso acontecer, vai ser um crash novamente será que vai acontecer? Será que não? não sei mas essa é a informação e a sensibilidade do Al Gore bom, eu queria agradecer a todos vocês pelo menino dos combustíveis aqui estarmos juntos se gostou desse canal vai lá no dia de hoje vai lá no canal se inscreve, Nery Vanderlei clica no sininho para receber todo dia às 8 horas da manhã informações precisas do mercado de petróleo do Brasil e do mundo um grande abraço a todos vocês e se inscreve aí e aí e aí Tchau.